Bom dia, bom dia pessoal, a gente está aqui no US Open, na Califórnia, em Huntington Beach. Está começando a competição aqui, hoje está rolando o QS 10.000, vou dar um rolezinho aqui. Entrando aqui agora na área de skate. Vamos entrar agora aqui. Bom dia, amanhã já que a galera da televisão fica. Se inscreva no canal. E se besta fazendo uma açãozinha aqui, vamos dar uma olhada. Eu e o Brady aqui, a gente vai tentar fazer 3.60 nessas pranchas aqui, então vai ser bom. E aí E aí Difícil. Ele caiu muito, muito, muito estranho mesmo, cara. E não está conseguindo mais surfar, né? Preocupado pra caramba com a gente. Com a perna direita, né? Com a perna da frente, exato. A gente surfa junto a semifinal, mas tá louco? E aí tá... O campeonato não está nem perto da importância da saúde e da amizade aqui. Eu peguei meu prato pra comer, quando eu vi ele caindo, eu já fiquei mal assim. Aí quando eu vi ele ficando em pé de novo, o estômago já travou tudo aqui já. O moleque disputando o título mundial. Viaja agora pro Caixin. Enfim, rezar pra não ser nada demais, cara. Rezar de verdade, que ninguém merece. Já passei por várias lesões já, cara. Não existe coisa pior na vida de um atleta do que você se lesionar, sabe? Música Foi no Flutter, minha perna de aqui saiu. E a outra continuou na onda, viu? Aí... Esticou ligamento. É, então só deu meio que um tiramento no músculo da coxa. A parte de trás. E foi muito forte. Então, depois dessa onda eu comecei a sentir muita dor. E achei melhor só continuar esperando acabar a bateria. Mas, é... Os médicos falaram que tá bom, que tá bem. Não foi tão grave. E espero voltar melhor amanhã. Tchau. 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 Tchau.